Ninguém nunca fez música pra barbeiro, né? Pelo menos eu acho Vambora, 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 vambora Meu barbeiro é foda, esse cara é mito Meu barbeiro é foda, esse cara é mito Eu posso ser feio, mas ele deixou bonito Eu posso ser feio, ele deixa bonito Meu barbeiro é foda, esse cara é mito Meu barbeiro é foda, esse cara é mito Eu posso ser feio, ele deixa bonito Eu posso ser feio, ele deixa bonito Cabelo na régua, é isso, é isso Sobrancelha desenhada, é isso, é isso No brinque que ela gosta, que ela fica apaixonada No brinque que ela gosta, é isso, é isso No brinque que ela gosta, que ela fica apaixonada No brinque que ela gosta, que ela fica apaixonada No brinque que ela gosta, que é isso, é isso DJ astronauta, mais ruim que o de pirona em gota Aprenda, respeita o animal Meu barbeiro é foda, esse cara é mito Meu barbeiro é foda, esse cara é mito Eu posso ser feio, mas ele deixou bonito Eu posso ser feio, ele deixa bonito Meu barbeiro é foda, esse cara é mito Meu barbeiro é foda, esse cara é mito Eu posso ser feio, ele deixa bonito Eu que posso ser feio, é limita e se aposentou Cabelo na régua, é isso, é isso Sobrancelha desenhada, é isso, é isso Do pique que ela gosta, que ela fica apaixonada Do pique que ela gosta, é isso, é isso, ó Do pique que ela gosta, que ela fica apaixonada Do pique que ela gosta, é isso, é isso, ó Do pique que ela gosta, que ela fica apaixonada Do Pique de Alagoas É isso, é isso, ó DJ Astronauta Mais ruim que de Pirona em Volta Aprenda a respeitar o nome